Pessoal, boa tarde. Vamos para mais uma explicação de metrologia. Hoje falaremos da régua e mesa de seno. Bom, já para aliviar as tensões, mesa de seno. Isso já arrepia muita gente, né? Porque nós vamos falar de trigonometria. Não tem. Qualquer engenheiro tem que, no mínimo, saber o que é seno e cosseno e tangente. No mínimo, isso. O restante das operações vai de acordo com a habilidade de cada um. Mas isso aí é simples. É só você procurar em livros. Até mesmo na internet tem muita informação a respeito. A empresa precisa medir ângulos de peças com maior exatidão. Por que eu estou chamando de exatidão? Porque é o seguinte. Semana passada nós vimos goniômetro. E o goniômetro, ele traz para a gente grau e minuto. Então, nessa mesa de seno, em régua de seno, a gente vai ver agora o segundo. Que é uma tecla da calculadora. Olha a calculadora aqui embaixo. Onde a gente já viu essa tecla o ano passado. Muitas vezes o grau minuto e segundo. Para a gente fazer os cálculos de hora, minuto e segundo. Lembra? Que é a mesma coisa. Não muda nada. Porque hora você vai ter 1, 2, 3, 4 e vai ser infinito. Grau é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 360, 480. E vai ser vários tipos de ângulo que você vai trabalhar. Que a gente chama de grau. Minuto e segundo é minuto da hora. 60 minutos é 1 hora. E 3.600 segundos é 1 hora. Ou seja, o minuto e segundo não altera quando a gente olha para o relógio. A régua de seno tem esse formato aqui. Onde eu tenho a hipotenusa. Que é chamada de L. E tem a altura que eu vou chamar de H. Este ângulo que forma aqui é o mesmo ângulo que vai formar aqui. Então, pode ver que este ângulo aqui é o mesmo ângulo que forma lá em cima. Então, repare. Eu tenho uma peça posicionada nesta condição. Onde, em uma determinada altura, ela vai me dar a leitura do ângulo. Está certo? E ela é constituída de aço temperado. Ela tem o rebaixo para você posicionar aqui um cilindro. Onde você consiga fazer com que ela se movimente neste sentido aqui. Para você fazer a leitura. Mesma coisa acontece aqui embaixo. Tem estes furos aqui. Para aliviar o peso da peça. Porque ela é uma peça de aço maciço. E aí você tem uma dificuldade de transportá-la de um lado para o outro. Mas isso depende de cada fabricante também. Não é regra geral. Aí vem a nossa famosa hipotenusa. Que eu vou chamar ela de L. Certo? E o cateto oposto que eu vou chamar de H. Então, na leitura da trigonometria. Seno de alfa é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, se eu tiver um valor aqui. De, sei lá. Qualquer da hipotenusa. E um ângulo de 30. Eu tiro a altura. Ou qualquer um dos três aí. Dois eu sabendo. Eu consigo resolver esta questão de cálculo. Aqui é um exemplo. Deseja-se inclinar a régua em 30 graus. Certo? Sabendo que a distância entre cilindros. Olha. A distância entre este cilindro aqui. E este cilindro aqui. Eu tenho que é 100 milímetros. Qual é a altura? Aqui já está marcado, né? 50 milímetros. Por que? Ele fez o cálculo aqui. Seno de 30, que é meio. Vezes 100. Que é exatamente esta equação aqui. Que vai dar 50 milímetros. Coisa bem simples de você fazer até no dia a dia do seu trabalho. A mesa de seno, ela é semelhante a régua. Tá? Nós vimos a régua. Agora nós vamos ver a mesa. A mesa, ela tem duas situações. Ela pode ser desse formato aqui, ó. Para peças. Aí você tem a peça aqui, ó. Certo? Posicionada aqui no meio. Com determinado ângulo. E aí você vai subir este, esta mesa aqui. Até você nivelar este ângulo com o ângulo da mesa. Certo? Por quê? Porque é aí que você vai conseguir tirar e determinar qual é o ângulo que você está procurando. Tá? Essas peças aqui são padrões. Tá? São suportes padrões. Padrões de tamanho. Para que você consiga determinar isso com mais facilidade. Aqui agora é um exemplo prático. Tá certo? Olha o relógio comparador que nós vimos há uns dias atrás em outras aulas. Eu tenho esta nivelação aqui, ó. Essa nivelação aqui, ó. Ela tem que estar paralelo a esta aqui. Que é a mesa de desempenho. Certo? Porque dessa forma eu vou identificar que alfa, este alfa aqui, ó. É igual a este alfa aqui. É o mesmo ângulo. Tá certo? Então eu tenho aqui as informações, né? A base da mesa, o bloco padrão, a mesa de seno, o relógio comparador, um ou dois ou três. No caso aí ele vai fazer a necessidade. Ele coloca de um lado e vai trazendo até o outro lado. Para ver se está nivelado. E ele só vai identificar se está nivelado se o relógio estiver na mesma posição. Tá? Ela vai estar na mesma posição ao transcorrer esta parte toda aqui, ó. Certo? Então ela vai mostrar para você que esta linha é paralela à mesa e é paralela à mesa de desempenho. Na peça cônica eu também tenho uma inclinação aqui, ó. E aí eu também faço a mesma coisa. Eu passo o relógio comparador na parte cônica. Nesta parte cônica. Onde esta linha, ela é paralela à mesa aqui embaixo. Ou propriamente o desempenho. E este ângulo aqui, ó. Que forma este ângulo aqui, ó. Este ângulo aqui, ó. É o mesmo que vai me dar este ângulo aqui, ó. Certo? É a mesma coisa. Agora, só para você ver esta aqui a resolução. Por que que a gente precisa disso na indústria? Ela serve para medir pequenos ângulos. Quais são esses ângulos? Os ângulos em segundos. Que é aquilo que eu já tinha dito lá atrás. Nesta medição, a mesa de seno e com a contraponta, né. A mesa, ou a régua, ou a contraponta, possui uma diferença de plano. Essa diferença de plano varia de acordo com os fabricantes. Sendo que a altura mais comum são de 5, 10 e 12,5 milímetros. Para obter a igualdade do plano, coloque-se blocos padrão. Que correspondam a diferença de base entre base. A altura entre base. E o cilindro, no caso, né. Com esse recurso, podemos fazer qualquer inclinação. Por menor que seja. E ainda usar bloco padrão, protetores. Aí, por último, eu tenho essas quatro questões. Para vocês determinarem para mim. Como a gente vem fazendo. Toda a leitura. Todo o material que é passado para vocês. A gente faz um questionamento de alguma coisa. Para testar o seu conhecimento. Ok? Boa noite. Parece que amanhã vai ser feriado para nós, né. Eu não tenho aula amanhã, mas... Vou curtir um feriadinho em casa. Claro, né. Falou, pessoal. Grande abraço. E fiquem todos com Deus. E aí